Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, seguinte, estamos aí, a grosso modo, há sete semanas da prova. E o que acontece a partir de agora? Acelerem, ligam o turbo, mas principalmente, este é o momento para que todos nós pensemos de forma mais clara e objetiva em questões. Eu sei que para muitos isso não é novidade. O professor já vem estudando com muitas questões faz tempo. Para quem tem aí uma preparação de longa data, em que a teoria já foi visitada e revisitada, os exercícios tornam-se, é claro, a bola da vez. Mas também para aqueles cuja preparação não é de tão longa data assim, eu acho que um grau a mais em exercícios é fundamental. E por quê? Porque os exercícios é que mostram para você o que está, digamos, faltando em cada matéria e dentro de uma matéria, em cada um de seus temas, em cada um de seus elementos. Então eu acho fundamental que você pense nos exercícios como o processo de encerramento do estudo, o final do estudo, o final no sentido de no período que antecede a prova. Está legal? E aí, meus caros, nós teremos várias circunstâncias, vários momentos, várias referências para trabalhar. Está legal? Então, por exemplo, teremos aí os desafios de direito via Kahoot com o Alessandro. O Kahoot é essa plataforma que já existe há muitos anos, inclusive, mas plataforma que foi criada com o objetivo de melhorar, de alegrar uma sala de aula ou um processo de estudos. Vejam também a maratona de atualidades com o professor Márcio. Gente, todo mundo fala de informática, professor, informática é infindável e tal. E atualidades? Que acontecem só milhões de coisas todos os dias e, pior, tudo que você estudou para o certame passado, simplesmente já não importa mais, já não vale mais, tirando algum assunto que se desdobra desde aquela época até hoje. Atualidades é quase como sempre ter que começar tudo de novo. Meu amigo Tiago gravou, meus amigos, o professor Tiago Sena gravou um módulo, não é grande, com questões de informática. E nós temos dado, ele também, como eu, temos dado uma certa atenção ao Teams, a novidade. E eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Eu vi alguma parte do material dele, vi um pouco das gravações que ele vinha realizando aqui. E eu acho que ficou muito legal. Agora, gente, simulados. Os simuladões, os simulados, eu não consigo encontrar poucas razões ou uma razão para defender o simulado. Eu acho que o simulado é o trabalho, nesta reta final de preparação, individualmente falando, é o trabalho com mais resultados aplicáveis. Por quê? Em primeiro lugar, simulado. E simulado não é simulado se não for dentro de condições semelhantes à prova. Eu costumo brincar que há uma única coisa do dia da prova que a gente não pode simular aqui, que é o seu eventual nervosismo, a tensão do dia da prova, o ajuntamento ali no local de prova. Isso nós não conseguimos, de fato, simular. Agora, mesmo número de questões, mesmo tempo de prova, tem que preencher folha de respostas. Os dois simulados serão, eu diria, para muitos colegas aqui, complementares. Porque cada simulado vai trabalhar, em alguns aspectos, com um modelo didático distinto. Não quero entrar em muitos detalhes, porque, se não é spoiler, você já sabe o que esperar. A gente não sabe o que esperar do dia da prova, não pode também saber o que esperar do simulado. Então, vocês se testem em condições as mais próximas possíveis à realidade do dia da prova. Depois, o aprendizado de controle de tempo, o aprendizado sobre a ordenação de matérias que você deve seguir. E quando eu digo que você deve seguir, é porque a ordenação de matérias que você seguirá para a resolução das questões, pode não ser a que outro colega utiliza. Professor, eu abro a prova, começo na questão de número 1 e vou na sequência até a questão de número 100. Depois eu volto para aquelas que pulei. Mas é assim. Não, eu não, professor. Eu resolvo primeiro a matéria tal, depois a matéria tal. Eu prefiro a mais difícil no começo, estou com a cabeça mais fresca. Eu prefiro a mais difícil no final. Já estou cansado mesmo e a matéria é difícil. Não é dali que sairão a maioria dos meus pontos. São estratégias. Você não testa estratégias sem o simulado. Gente, fazer 15 exercícios de uma matéria A, B ou C em casa, mesmo com o cronômetro ligado, é muito legal. É essencial. Mas não chega aos pés do simulado. E depois tem o resultado. Não o resultado... Gente, essa é a minha opinião pessoal, tá legal? Não é o resultado se você ficou em primeiro, em quinto, em décimo ou em trigésimo lugar. Não é isto. A comparação em relação aos colegas é válida, sim, mas é o resultado do seu desempenho. E aí você, então, vai dizer, foi aqui que eu pequei, eis aqui os meus pontos fortes, eis ali os meus pontos fracos. Isso é fundamental, meus amigos. Então, se eu pudesse, de todos os processos que estão aí em andamento, pedir que você se inscrevesse em um, eu gostaria que você tivesse o tempo e a condição para participar de todos, mas é o simulado, esse trabalho. O hercúleo dá... Gente, vocês não entendem, talvez, o trabalho que dá a montagem de um simulado em condições adequadas, mas a gente sabe que a alavanca que isso se torna no processo de estudos é algo absolutamente fora do comum. Então, se você puder, participe, é muito legal. E uma coisa que eu costumo dizer nessa época, pré-prova também, é a seguinte, quando você tem os contatos com os professores, diretamente, através da escola, vale a pena utilizá-los agora. Eu sempre defendo a ideia de que aluno também tem que correr atrás da informação, e o ato de correr atrás e consegui-la e obtê-la a informação dá uma intensidade de memorização muito grande. Mas agora o quesito é tempo também, o tempo que você gasta para estudar cada item. Então, utilizar um pouco mais da ajuda daqueles que podem cercá-lo e ajudá-lo, eu acho que também é fundamental. Tá legal? Meus amigos, força, não desanimem, surta cinco minutos e depois, né? E não surta no horário de estudar, surta na hora do almoço, surta na hora do banho, né? Já surta durante o banho, aí você já resolve dois problemas de uma vez só e volte a estudar na sequência. Um grande abraço a todos vocês. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão, e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.